Bom, boa tarde, tudo bem? Estamos começando mais uma Em Boa Companhia. Hoje vamos tentar entrevistar a professora Glorinha Braga Ortolan. Já faz um tempinho que a gente está tentando uma conexão. Sempre é, às vezes, um problema de ajustar o computador, mas daí é uma coisa fácil de a gente conseguir resolver. Tá legal? A professora Glorinha é uma amiga nossa de algum tempo já. Ela é professora de etiqueta social, empresarial, etiqueta à mesa, etiqueta para criança. Então é uma pessoa muito legal, que tem muito a somar com a gente. Ela vai hoje bater um papo muito legal com a gente. Deixa eu só desligar aqui do outro lado, porque talvez ela está tendo um problema de conexão. Deixa eu encerrar aqui. Está encerrando no outro celular. Beleza. Pronto. Então, nós vamos trocar umas ideias, bater um papo. Essa entrevista nossa será em duas vezes, tá? Vai ser em duas vezes e ela vai trocar umas ideias com a gente. Eu já mandei um convite, estou aguardando apenas ela ingressar. Esperar que ela aceite o convite que nós mandamos. Deixa eu reenviar, né? Vou colocar mais uma vez para ver se ela não tem problema. Pronto. Mandei mais uma vez. Vamos ver se ela vai conseguir entrar. A etiqueta social é uma coisa, é um estudo muito intenso, muito longo. Nós já falamos sobre isso, não é somente regras, né? Porque tem muita gente que fala que não gosta de regras. Não gosta de regras, não gosta de regras, não gosta de que ditem normas e assim por diante. Acontece que a vida é feita de regras. Se você não tiver regras, você está vivendo na barbárie. Então, ela tem regras a serem seguidas, regras a serem, de certa forma, pré-estabelecidas, que isso daí vai gerar uma melhor convivência, uma melhor civilidade entre as pessoas. Muitas das nossas postagens, quando são colocadas, as pessoas criticam. Sempre tem alguém que critica. Critica porque acha desnecessário, que é frescura, que é uma coisa, que é outra. Quer dizer, não observa esse conhecimento que a gente está passando como uma forma de você melhorar a tua qualidade profissional e a sua qualidade social. Embora muita gente, é, mas no lugar que eu frequento, as pessoas não ligam para isso. Então, você não pode pensar ou querer mudar de vida se você continua insistindo em determinadas situações ou convive com determinadas pessoas. Etiqueta social, ela não vai te deixar esnobe, não vai te deixar metido, não vai te deixar cheio de frescura, não vai te deixar uma pessoa muito mais educada, muito mais refinada, muito mais talhada para diversas situações. Qualquer lugar que você esteja, que você frequente, que você esteja dentro de um ciclo social ou profissional, você vai ter um certo destaque. As pessoas vão olhar para você de uma forma diferenciada. Quando tem uma obtenção de emprego, uma obtenção de trabalho, uma obtenção de uma promoção dentro da empresa que você trabalha, o que vai acontecer? As pessoas vão procurar exatamente aquele que tem um certo fino, um certo trato, um lider nato. Veja que quando a gente fala de liderança, muitas vezes nós buscamos pessoas que sejam o quê? Superiores a nós, que tenham mais conhecimento, que tenham mais didática para lidar com outras situações. Então, dentro disso aí, nós sempre procuramos melhorar o nosso aspecto, seja ele através do teu vestimento, seja da forma que você fala, da forma que você tem o teu comportamento. Então, esses tipos de coisa sempre vão melhorar o teu aspecto, sempre vão melhorar o teu convívio com outras pessoas. Sempre vão melhorar o teu aspecto com o convívio com outras pessoas. Isso daí vai sempre que determinar vários tipos de mudança. Então, regras sociais são, particularmente, eu não gosto muito de falar, de dizer de regras, né? Mas eu digo, eu gosto de falar o quê? Orientações. Essas orientações surgiram há muitos anos atrás e essas orientações, elas foram sendo aperfeiçoadas, foram melhoradas, de acordo com o quê? A evolução do ser humano. Então, veja que nós estamos falando isso daí, de regras sociais, da época do Egito, da Grécia, né? Tempos antigos, os romanos, passando para os franceses, ingleses. Foram impérios, né? Que foram se formando e foi difundindo a boa educação. Tem muita gente que fala, que eu acho até muito engraçado, que fala sobre a própria coisa de etiqueta, é coisa só para quem é rico. Não, não é para gente rica. É para todo mundo. Por isso que é uma igualdade social, uma igualdade de pensamento, linhas de pensamento próximas ou idênticas. Verdade, o dinheiro vai te dar melhores roupas, melhores carros, casas, situações, jantares, convívio com outras pessoas. Todos nós somos iguais. Todos nós estamos no mesmo nível social. Somos seres humanos, temos inteligência, alguns com mais estudos, teve mais sorte, outros com menos estudos, que não tiveram a mesma oportunidade. Mas tem muita gente que não teve a mesma oportunidade de estudos, é muito mais educada do que uma pessoa que não tem conhecimento ou não tem estudo de nada. Que tem demais, né? Falei aí até o contrário. Que não tem estudo, às vezes em ótimas escolas e que não sei de quê. Quer dizer, aquela pessoa é rica, mas só é rica apenas de dinheiro, não é rica de educação, não é rica de classe, não é rica de comportamento. Então, isso daí é muito complicado. Então, sempre, toda e qualquer postagem que eu coloco, é para vocês observarem a etiqueta que está sendo mostrada. O sentido do que está sendo mostrado. Se a gente fala de uma forma de andar corretamente, né? É para você aprender a andar corretamente. Se você, a gente fala como manusear os talheres de forma correta, é para tentar fazer daquele jeito. Uma hora você vai precisar fazer daquele jeito. E como é que tu vai aprender de uma hora para a outra? Como é que você vai chegar aqui? Que orientação você vai ter dentro disso daí? Nenhum. Então, não custa, às vezes, você perder alguns minutinhos para você ver um vídeo. Você vê, né? Ver um shot que eles falam. Vídeozinho, às vezes um bate-papo nosso, uma entrevista que nós fazemos. Então, dentro disso daí, nós conseguimos várias coisas. Nós conseguimos um diferencial. Sempre que você estiver num lugar, você vai ser um destaque. Sempre. Se você tiver etiqueta, você vai ter ótimos olhos para o teu lado. Agora, se você for mal educado, se você for grosseiro, se você for estúpido, se você for, não for empático com as pessoas, que imagem você está passando? Péssima. Horrível. Essas imagens que a gente sempre fala é aquela que vai sempre de destacar como uma referência, como você será. Como pessoa, como profissional, como líder comunitário, como, sei lá, um profissional liberal, um advogado médico, um engenheiro, saber como lidar com o público. Porque quando você vai na loja para comprar alguma coisa no supermercado, quando o funcionário te trata mal, você não gosta. Não é verdade? Você é o primeiro a chegar para querer reclamar no pool gerente. Pô, aquele cara dali é horrível. Você me tratou mal, não sabe atender o público e que não sei o quê. Então, isso daí é uma forma de você perceber que a etiqueta faz parte da nossa vida. Não é verdade? Então, quando aquele que acha que é uma frescura, mas quando sente na pele uma má educação, um mau atendimento, o que ele vai falar? É, não sei o quê, o cara é mal educado. Não é? Você não falava que a pessoa que tratasse bem não é uma frescura que está agindo dessa forma? Como é que você quer exigir alguma coisa boa se você mesmo está dizendo que é frescura? Então, veja bem desse aspecto, veja bem como que nós conseguimos colocar todos esses aspectos, toda essa situação, todos esses ensinamentos que são passados por vários consultores. Você entrar no Instagram, tem um monte de gente que posta um monte de coisa. Selecione, questione, pense duas vezes. Vocês vejam que tem muitas postagens que são semelhantes. É postagem americana, inglesa, alemã, russa, italiana. Cada uma fala sobre praticamente os mesmos assuntos. Deixa eu tentar dar uma verificada o que é que a professora Júlia Glorinha não está conseguindo entrar. É um problema muito sério, muitas vezes a gente tenta para resolver, mas nós praticamente que estamos numa melhor idade, nós temos essa dificuldade, às vezes, de a gente conseguir conciliar a modernidade com alguma coisa mais antiga. Nós conseguimos isso na etiqueta, mas na tecnologia é um pouco complicado. Então, às vezes, dá certo determinadas coisas, outras vezes não dá. Vocês viram mesmo que com o professor Marco Paixão, daquela última nossa entrevista, ele tentou entrar e depois descobriu que era o notebook dele, que estava com problema porque era bloqueado, porque ele usava um e-mail funcional, então não entrava. Ele acabou entrando no celular para a gente conversar, conversar. Deixa eu ver o que ela conseguiu resolver. Um minutinho só, tá legal? Vou ver aqui, sair de um lado, passar para o outro aqui, que é meio... Vamos tentar mandar... Está pedindo para mandar... Pronto. Mandei novamente pelo WhatsApp. Vamos ver. Ela estava muito empolgada, foi muito difícil conseguir ela fazer essa entrevista com a gente. Ela tem vídeos fantásticos no YouTube, tem um canal próprio dela, Glorinha Braga Ortolan. Aí, eu já vi a foto dela aqui, ó. Pronto. Já chamei, aceitei ela. Vamos ver como é que ela vai aparecer. Aparecer, professora Glorinha, até que enfim... Vou chamar de professora Glorinha, não vou chamar de professora Margarida. Apareceu a Margarida. Tudo bem? Eu sou contra a regra, está passando aí por trás, está vendo? Seu apoio técnico. Boa tarde, tudo bem, professora? Até que enfim, né? Abaixe o seu som, aumente o som, está bem baixinho. O meu som está muito baixo? Não, está baixo, está baixo. Não estou ouvindo. Deixa eu tentar aumentar pelo meu aqui, mas o meu está alto. Melhorou? O meu está tudo alto aqui. Melhorou? Melhorou? Não. O seu som está baixo. O meu som está baixo. Vai testando para ver se melhora. Fala alguma coisa agora. Peraí, só um pouquinho, peraí. Deixa eu tentar fazer uma coisa aqui, peraí. Pronto, fala de novo. Não. Está baixo. Não estou escutando. Está ouvindo? Agora eu estou... Eu estou ouvindo você. Está muito baixo, professora. A senhora está de microfone. Está com microfone. Tire, tire. Às vezes o microfone... Tire, tire o microfone, porque às vezes o microfone, ele não dá certo o negócio. Fala direto no celular, como a gente estivesse falando de Viva Voz. Tranquilo. Pode tirar. Está bom. Vê se melhorou. Não, não tirei. Ah, sim. Não, eu já desconectei. Melhorou? Vê se ele está ouvindo. Só tem que falar mais alto. Melhorou? Melhorou? Está bem baixinho, mas a gente se vira aqui. Deixa eu tentar puxar um pouquinho mais para cá para escutar melhor a senhora. Tudo bem? Graças a Deus, tudo bem. Sim, tanta joia. Quero lhe parabenizar pela elegância que eu estou vendo por aí. Como sempre, uma verdadeira dama. Perfeito. Uma professora de etiqueta daqui, da pontinha da orelha. É, mas você sabe de uma coisa, Valdisson, que a roupa faz parte, lógico, que a roupa faz parte. Porém, não é a roupa, não é verdade, que mostra que uma pessoa tem educação, não é mesmo? Ela ajuda, ela ajuda, claro que ajuda, ela faz parte até do requinte. Conforme o ambiente, existe um trate especial para ele, não é verdade? Você vai à praia, já vou começar uma coisa que eu não estou aceitando muito. A gente vai à praia de chotes, mas não vai à escola de chotes. É verdade. Não vai à missa de chotes. Exatamente. E nós estamos assistindo hoje essas aberrações. E, Valdisson, falando bem verdade, é difícil ser educado? Não é. É fácil. É verdade. Deixa eu dar uma dica para a senhora. Tente aumentar o som do seu celular. Peça para o rapaz tentar aumentar o som do seu celular, o som dele. Porque talvez a recepção do canal embaixo, do receptor, está baixo. É como a gente estivesse escutando e, às vezes, o som de falar, está muito baixinho. Aí você aumenta ele, que o som da pessoa falar fica mais alto, para ver se dá certo. Eu vou mexer nas configurações aqui, deixa eu ver se eu consigo. Só um minutinho. É que ele está no máximo, Jorge. Está no máximo. Está no máximo? A senhora está falando pelo notebook, é isso? Hein? A senhora está falando pelo notebook ou está falando pelo celular? Pelo celular mesmo. Pelo celular. Não entendi. Como? Pelo celular. Deveria estar com o som mais alto. A senhora está me escutando bem? Eu estou muito bem. E o retorno da senhora está muito baixinho. A gente consegue ouvir com o volume do celular bem alto, a gente praticamente não escuta. Mas tudo bem, vamos tentar tocar um pouquinho para frente. Vamos tentar. Tá? Vamos tentar. Não, a gente se acha. Calma que não vai ser somente essa entrevista, não. A senhora não vai escapar das outras, não, viu? A senhora queria começar mais cedo e acabou começando mais tarde. Não deve como. Tá joia? A gente vai batendo outros papos mais para frente, a gente vai incrementando, vamos tirando nossas dúvidas em cima disso. Pode ter certeza que vai ter muita gente que vai ficar interessado, tá? Tanto no canal da senhora como no meu, para bater um bate-papo. Olha, gente, eu indico muito quem mora na região de São Paulo, quem mora ali no interior de São Paulo. Procure a professora Glorinha. Vocês vão aprender muita coisa. Muita coisa legal mesmo. É uma professora. Eu, particularmente, eu não a conheço pessoalmente, mas em breve irei conhecê-la. Verdade. Tá? É verdade? Eu falei para ela que eu vou na casa dela para tomar um chá com biscoitinho. Né? Eu vou tomar um verdadeiro chá inglês, hein? Um chá da tarde. Veja só. Tá? E a gente vai bater um papo sobre isso daí. Vai conversar. Vou tentar fazer uma live ao vivo com ela lá na hora. Sem dó nem piedade. A gente vai incrementar muita coisa. Então, se você mora ali naquela região de Bauru, por ali por perto, o mesmo tanto, entre em contato com ela. Procura ela nas redes sociais. Entre em contato com ela. Bate um papo com ela sobre isso daí. Tenta fazer um cursinho com ela. Você vai ver como tua mente vai abrir bastante. Tá legal? Me diz uma coisa, professora. Como é que a senhora começou a trabalhar com esse negócio de etiqueta social? Conta a tua história. Pois é. Eu tive um avô que ficou viúvo muito cedo. Tá. E era uma pessoa requintada. Meu avô era requintado. Acontece o seguinte. Ele ficou viúvo muito cedo. Foi morar em casa. Conosco. Foi morar conosco. E sem falar uma palavra, por exemplo, passa assim. Não. Nós achávamos bonito. A maneira que ele conversava com a gente. Se por um acaso ele ouvisse um grito. Não. Grito, não. Não precisa gritar. E nós fomos acostumados com esse sistema. Porque nós admirávamos a maneira dele. E daí aconteceu o seguinte. A mamãe, depois que ele faleceu, meu pai faleceu. A mamãe veio pra comigo. Conosco. Comigo e o meu marido. Que veio morar. E eu não podia mais trabalhar. Porque eu tinha que cuidar dela. Mas eu precisava ajudar. Aqui na casa. Então. Eu lembrei. Eu vou fazer um curso de estiqueta. Como que eu aprendi. Porque eu faço aqui em casa. Então. Uma hora. Uma hora. Duas horas. E cuido da mamãe. Ah. Tá certo. Foi assim. E comecei. Primeiro com as crianças. Depois com os adultos. E depois com as crianças. E adultos. Parou. Travou a imagem. Nós estamos tendo um probleminha de transmissão. Com ela. Vamos ver se volta. Tá. Professor. Opa. Voltou. Tá. Me diga uma coisa, professora. Hoje. Tá. A gente fala muito. O que eu estava falando. Na introdução. Que muita gente fala. Que etiqueta. É coisa adequada. Etiqueta frescura. Etiqueta. É besteira. E assim por diante. E quando a pessoa sente na pele. Né. Que por uma falta de uma oportunidade profissional. Uma vergonha que passa. Em um determinado evento. Aí vai perceber. Que aquilo dali. Não é. Por que hoje. Na visão da senhora. Que a senhora já foi. Professora. Né. Depois a senhora vai contar um pouquinho. Na outra entrevista. Sobre. Etiqueta para criança. Que a senhora desenvolveu um grande trabalho. Em cima disso. Por que hoje. Ensinar etiqueta. É tão complicado. Não. Não é complicado. Não. Tanto é que quem procura. É porque já tem algum interesse. Tá. Quando. Nas empresas. Vladson. Numa pesquisa recente. É o seguinte. Um profissional. É. Ele é aceito. Pelo. Pelo conhecimento. E acaba. E as maiores demissões. São pelo comportamento. Comportamento. Por que? Uma sala. Com uma pessoa mal educada. Uma pessoa mal humorada. Sim. Estraga uma sala toda. Então. Esse comportamento. O que que é? Não é nada mais. Do que é isso. Não é nada mais. Não é nada mais. Uma pessoa educada. Só vai ajudar. Numa sala. O que é simpático. Ele é generoso. Eu falo que uma pessoa educada. É uma pessoa generosa. Ela não amola ninguém. Pelo menos. Procura não amolar ninguém. Não é? Tá. Tá certo. É verdade. Tá certo. Hoje. Hoje. É tão fácil. É tão fácil. É uma coisa que se adquirir. Entendi. Pra ver tudo isso. Não é nada difícil, não. Pelo contrário. É muito simples. Ué. O segredo da elegância. Qual é? É a simplicidade. Não é verdade? Tá certo. Tá certo. A senhora mora em Bauru há quantos anos? Eu nasci numa cidadezinha aqui perto. São Manuel. Ah, sim, conheço. É, conheço? Conheço. Eu não morei no estado de São Paulo há 50 anos. Morei em Franca. Praticamente 37 anos. Já morei em Marília. Aí pertinho. Marília. Adoro Marília. Marília é uma cidade fantástica. Aprendi muito de cultura japonesa em Marília. Ritual do chá, principalmente. Achei fantástico aquilo dali. Até jogo de beisebol. Aprendi a gostar daquilo dali. Então, a cultura bem forte, bem marcante ali. Quando o senhor vier aqui, vou levar o senhor no templo. Tem Rikyo daqui. Sim. Que tem a casinha, a casa japonesa. Tem uma biblioteca muito grande. Então, eu levo o senhor. A promessa. Ah, então está joia. Está joia. Então. A senhora morando ali, a senhora teve muitos alunos. Daí, vim para Bauru com cinco anos. Fiquei aqui até me casar. Quando me casei, fui para São Paulo. Morei em São Paulo uns 30 anos. E depois viemos para cá de novo. E eu já estou aqui há bastante tempo. Já. Nesses 80 anos, senhor Valde, já aconteceu tanta coisa. Está certo. Mas eu sou uma pessoa feliz. Está certo. É verdade. Professora, me diga uma coisa. A senhora acredita que talvez, se houvesse um interesse nas cidades, principalmente nas cidades, poderia-se colocar novamente algumas coisas simples de etiqueta num currículo escolar? Se houvesse interesse, vamos supor, dos governantes, dos gestores municipais, de incluir nisso, a senhora não consegue visualizar esse horizonte de conhecimento. Quer dizer, eu digo, melhoraria tanto a vida das pessoas se tivesse um pouquinho mais de conhecimento, ou de educação, ou de complemento, empatia, respeito, e assim por diante. Não acredito por hora. Não acredito. Não acredito mesmo. Isso tem que ter uma base, Ladson. Essa base é para a vida toda. Agora, uma pessoa que não tenha tido essa base, ela vai aprender. Mas se ela tiver interesse. Se ela não tiver interesse, não vai. Porque a criança aprendendo, ela vai adquirindo, dia a dia, ela vai adquirindo essa... Como eu contei da história do grito em casa. Mãe! Não precisa gritar, meu avô. Não precisa gritar. Vai até ela. Então, desde pequena. Isso, eu acho que adianta. Porque pais educados... Agora, isso está difícil. Está muito difícil. Está muito difícil. Está muito difícil. Agora, tem que começar... Criança. Criança vai adquirindo os hábitos corretos, esse respeito. Por exemplo, a avó vem visitar. Ele está no sofá com o celular na mão. O que ele faz? Oi, vó! Ele tem que levantar. Deveria levantar. Dá um beijo na avó. Agora, custa? Custa. Não custa nada. Não é difícil. Não dói. Não dói. Então, eu não acredito. Eu acho que não tem como dar base para chegar nesse nível que você falou. Ok. Você acredita? É... Professora, temos aqui uma participação, tá? Da Cristina Borro. O mundo fica melhor com educação social. O mundo abre as portas para quem tem educação. Parabéns. É isso mesmo. É verdade. Acho que tem muita gente que fica falando que gosta de demonstrar a sua má educação, né? Porque tem gente que é fantástica. Usa a rede social para mostrar a sua falta de educação como se fosse um troféu, né? Normalmente, a gente procura sentar num lugar e mostrar um monte de diploma atrás da gente, né? Eu ainda estou organizando aqui o meu estúdio. Vai logo, logo, por enquanto só tem um guarda-roupa. Mas logo, logo vai ter outras coisas. Eu vou me organizando aos pouquinhos, né? Aí, no fim das contas, tem gente que não. Faz questão de mostrar a sua má educação, né? Em rede social. Eu acho fantástico isso daí. O cara agride, agride quem posta, agride quem criou a postagem, agride as pessoas que vão ver a postagem, que não tem nada a ver com isso daí. Mas por quê? Porque para aquilo dali parece que é uma... Podemos dizer assim, é um patamar dele demonstrar que ele está em evidência. É legal, é bacana. Se eu fizer aquele, eu estou na turma. Não, entra lá no grupo, naquele grupo lá, e xinga lá o professor, xinga lá aquele produtor que fez aquele vídeo falando sobre determinadas coisas. Quer dizer, não há necessidade disso. O mundo, acredito eu, que o mundo está começando a cortar essas asinhas de muita gente que ainda se acha o dono do mundo. FVL Leite. Boa tarde para você também. Também um abraço. Um abraço, Cristina. A gente fica muito contente com a participação de vocês. Se tiver alguma pergunta, coloca aí que eu passo para a professora. Dentro desse universo, o que a senhora mais gosta de ensinar? Da etiqueta social. Ou etiqueta empresarial, etiqueta à mesa, etiqueta para criança. Porque etiqueta é tanta coisa. Quando eu comecei a estudar, eu achava que era somente alguma coisa ligada à mesa. embora eu, em muitas entrevistas de trabalho profissionais, em avaliações profissionais, eu comecei a observar determinadas coisas. E isso passava por meus alunos, nos cursos técnicos, principalmente o comportamento, o vestimento, o comportamento, a forma de sentar, a forma de falar, a forma de cumprimentar. Eu fui aprendendo isso daí. É lógico que depois, um curso, a professora, como a professora Glorinha, a professora Denise Farah, lá de São Paulo, ela cortou algumas coisinhas. Eu não esqueço jamais de uma dura, durante a aula dela, que a gente parou um pouco de cafezinho, fui tomar um café com ela, e eu, conversando com ela, segurando a xícara, era um copinho, não era uma xícara. O copinho não tinha pires, estava com aqueles copinhos de plástico. A gente, conversando, eu enfiei a mão no bolso para conversar com ela. Aí, me deu uma baixa de uma dura. Tira a mão do bolso! Eu fiquei sem saber o que tinha acontecido. O que eu fiz? Que não usa, né? Que não pode fazer isso, né? Então, quer dizer, a gente, eu acho engraçado, que a gente vai aprendendo, né? Quantas, professor, quantas vezes na minha vida eu peguei a taça de vinho errado, quando eu era mais novo, segurando a taça de vinho errado, fazendo aquele maior charme com as meninas, né? Chamar para tomar um vinho nesse período de inverno, a gente grava um vinho assim com aquela cara, como segura a taça de champanhe, de champanhe não, de conhaque, né? Vai lá, se achando. Aí, depois eu vi, mas que mancada que eu fui dando. Isso que é totalmente errado. Você está entendendo? Então, quer dizer, são coisas, né? São coisas tão engraçadas que a gente, quando vê, né? E vê, a gente lembra, né? De coisas que a gente fez errado. E depois, com a vida, a gente foi aprendendo, né? Isso aí. Qual é a matéria que a senhora mais gosta de ensinar? Diga para mim. Primeiro de tudo, eu vou falar uma coisa para você. Quando eu encontro com uma pessoa, o que que eu... Não é que eu preste atenção. É instantâneo. Eu vejo a pessoa. Sabe o que que eu vejo? Pá. O sapato me diz tanta coisa, Ana Valdez. Foi incrível. É a primeira coisa. Então, é muito sobre o sapato. O que eu falo. O que você está perguntando, o que eu gosto de falar. Mas, que eu acho assim, porque isso é importante para mim. Eu olho, eu sei se o sapato é educado ou não. Tá bom. Sabia disso? Legal. Eu fico contente com isso. Fico contente mesmo. E a outra é a etiqueta mesa. Como é bonito você ver uma pessoa saber se portar à mesa. É muito bonito. É agradável você estar sentada à mesa. À mesa. Não é em cima. Na mesa. É à mesa com uma pessoa educada. Então, eu gosto disso. E agora, depois, vem o traje, né? O traje, gestos, a linguagem. A linguagem. A linguagem. A linguagem. Palavrão é... É verdade. Não digo proibido, mas é muito feio. É muito feio. É muito feio. Palavrão. Palavrão, não para. Não para. Porque ele não sabe isso que eu vou a falar. Não vou a falar. Palavrão é grave. Não é grave. Tá bom. Tá bom. Professora, a gente tem aqui. Ana Milani. Precisamos resgatar as boas maneiras e o respeito ao próximo. Precisamos, sim. Bastante. Isso está precisando e muito. Já passou do tempo. Tem uma pessoa aqui que conhece bem a senhora. Fernanda Bellaminuti. Dona Glorinha, que saudade. Seus vídeos sobre etiqueta foram os primeiros que eu vi e passei a ter o conhecimento. Até então. Eu não tinha esses conhecimentos. Achava que era só para rico. Mesmo com a modernidade e facilidade da internet. Acredite que muita gente ainda não tem esse conhecimento. Não tem mesmo, Fernanda. Você não precisa nem se preocupar com toda a modernidade. Hoje a gente... Eu falo muito. Acho que a professora Glorinha pode até me confirmar. Eu queria... Um sonho meu sempre foi estudar história. Eu sou apaixonado por história. E eu acabei informando um monte de coisa mesmo em história. Que é a matéria que eu mais gosto. Hoje, com a tecnologia, a facilidade... Hoje, ser professor de história é uma maravilha. Você conta a história do Império Romano passando um filme. Não precisa nem esquentar a cabeça para criar alguma coisa. Você mostra em loco as coisas que aconteceu. Ela diz que está... A Fernanda está dizendo que está praticando etiqueta à mesa. Ensinando meus filhos. E isso passa mesmo. Desde o ensino de nossas crianças. É isso mesmo. É verdade. É em casa que se ensina etiqueta. É os pais dando exemplo. Não adianta nem eu, nem a professora Glorinha ensinar para as crianças. E o pai faz tudo errado. A mãe faz tudo errado. Então... Ah, mas ele não aprendeu. Olha, ele não aprendeu. É você que não aprendeu. Não é? A criança aprendeu. É, pai. Faz desse jeito. Larga a mão de besteira. Larga a mão de frescura. Quer dizer, você está deixando de fazer o seu filho florir para o mundo e ser alguma coisa diferente. Se você não quer fazer, é problema teu. Mas não seja um péssimo exemplo para o teu filho. Não é verdade, professora? É. A gente adora comprar um monte de briga, né? A gente adora comprar um monte de... Eu sou jurado de morte aqui, ó. Há muito tempo. Quando eu vou na televisão, eu falo assim, o pessoal faz as perguntas, eu digo, pronto, vou apanhar lá na saída. Você é marido, é que vai lhe bater. Uma vez aconteceu isso comigo. Eu escrevia no jornal aqui da cidade sobre etiqueta. E um dia eu falei sobre gorjeta. Eu trabalhava, eu trabalhei muito tempo numa instituição para crianças deficientes mentais e físicas, sabe? E, por exemplo, lá fazia as dórtices. Eu até digo que eu não trabalhei lá. Eu frequentei uma lição de vida. Foi uma lição de vida aquele lugar para mim. Que coisa. De pessoas entrando mutiladas e saindo de lá, depois andando. Nossa, foi uma lição de vida. Mas o dia que eu cheguei lá, os profissionais... Marinha, você ainda escreve isso? Está tudo tão caro, um fim da estrebe, da etiqueta, da gorjeta. Não tenho culpa. Não fui eu que inventei. Lembro bronta também. Então, está certo, está certo, professora. A Cristina aqui falando. Parabéns, Fernanda. São os pais que têm responsabilidade de ensinar e se portar com a educação. É verdade. A criança sempre vai fazer aquilo que um adulto faz. Gente, essa primeira parte com a professora Glorinha, nós estamos encerrando agora. Semana que vem nós vamos voltar. E com certeza ela vai voltar mais outra vez. Várias vezes. Quantas vezes ela quiser. Eu já falei para ela que, em boa companhia, com fraria da etiqueta, é um pedacinho do trabalho dela também. Foi através do incentivo dela, da alegria que ela me passou muito grande. A gente tem uma ligação espiritual tão grande. Eu me sinto tão bem conversando com ela. E eu fico muito contente. Eu gosto de ver a alegria dela. Quando ela... Desde que eu brinco, brinco demais com ela. Sou eu que faço ela rir à vontade. Aí eu digo, não, rico tem mania de rir à toa mesmo. Como o primo pobre e o primo rico. Não, rico é frouxo. Rico é frouxo, rir à toa mesmo. Então, a gente fica muito contente com isso. Em boa companhia, fica muito feliz com a sua participação. Eu, particularmente, fiquei muito contente. Nós vamos ajustar mais esses detalhes, principalmente de som, de audição, que a gente consiga fazer. Já no próximo, a gente vai fazer agora, na cadeia 20 e 23. Dia 23, na próxima terça-feira. Aí depois eu começo a convidar ela para a gente pegar uns horários mais nobres. Para chamar ela mais para a balada. Pegar de 8 da noite, 8 e pouquinho. Para ver se ela se anima mais um pouco. E ela começa a soltar mais alguma coisa. E a gente vai batendo esse papo. Está legal? Eu fico muito contente. Eu queria agradecer mesmo de coração. Eu não vou nem falar nada. Eu gosto de demonstrar. No dia que eu for aí, eu vou ligar o celular. Eu digo, lembra daquela entrevista que eu falei? Que eu disse que eu ia dar um abraço e um beijo nela? Está aqui. Eu vim aqui para cumprir o que eu prometi. Espero que ela faça o chazinho com biscoito. Já vou. É brincadeira, professora. A Zara sabe que eu estou falando de brincadeira, mas de brincadeira mesmo. Porque eu gosto de brincar demais. Foi um prazer para mim. Foi um prazer participar do seu programa. A quem eu admiro muito. É verdade, Alvaro. Eu conheço você desde o começo. É verdade. E para quem não sabe, e que pertence aí do pessoal que vai assistir, que está assistindo, a professora Glorinha também fez parte do movimento escoteiro. Ela foi bandeirante. Para quem não lembra do bandeirante, era a parte feminina da história. Eu fui escoteiro. Ela foi... Eu não fui escoteiro, fui chefe escoteiro. Eu não tive... Infelizmente, eu não tive a oportunidade de ser o escoteiro. Mas eu viviciei o escotismo de forma fantástica. Que é uma grande escola. E é uma escola de etiqueta, quando é bem aplicado pelos chefes que estão ali presentes. Então, essa alegria que eu e ela temos, é porque nós somos... Pertencemos a um movimento ligado ao jovem, convivemos com jovens. Sempre. É verdade. Então, é isso. Sempre quando dois antigos escoteiros se encontram, é isso que você está vendo. Essa alegria, esse sorriso solto, essa brincadeira, essa liberdade com respeito. Um pelo outro. Então, professora, aqui só para encerrar, obrigado a vocês, a Cristina, tá? Obrigado a vocês que ajudam pessoas a verem a educação como normalidade no dia a dia. Eu, e a garante que a professora Glorinha também vai agradecer, tá? De muito coração. O mundo tem solução. Depende de vocês. A gente está aqui mostrando o caminho. Vocês sigam, lógico, o que vocês quiserem fazer. Mas o caminho correto é que a gente dá uma dica legal. Siga, faça. Passe para os teus filhos, para os teus netos, para os teus sobrinhos, para os teus primos. Chama, tira o marido da sala. Você está ali, se arruma direito, vamos no shopping bem arrumado. Eu não ando com traste, eu não ando com mendigo, eu ando com um homem, assim, um empresário, um homem de caráter, um pai de família. Vista o homem bem e saia com ele. Ninguém vai roubar, não. Quem é que vai querer aquele cara feio, careca, que fica sentado na sala vendo televisão e tomando cerveja? Ninguém. É só você mesmo. Não tem outra pessoa. Eu falo muito para a minha mulher, eu digo, olha, não adianta você querer. Só você que gosta de mim, ninguém vai gostar. Não tem nem segredo, nem se preocupe com isso. Então, é isso. Está legal? Professora Glorinha. Eu não senti um filme, mas eu gosto muito de você. Exato. Então, vendo, já tem uma concorrente, ela que abre os olhos. Professora Glorinha, suas despedidas e pode fazer o convite, já para o dia 23. Pode ir lá, pode falar, para a gente encerrar. Está certo. Então, olha, foi um prazer, realmente. Eu não estou habituada a fazer isso, mas gostei. Eu gostei justamente porque o entrevistador é você, né? Então, a próxima semana, a sexta-feira, vamos ver se a gente consegue chamar algumas mães para mostrar um pouquinho o que a gente pode começar para educar as crianças, para que elas sejam mais felizes. Tenho certeza disso. Que uma pessoa mais educada é mais escritada. E que não é nada difícil, né? E, professor, sempre para. Ó, sempre alerta. Sempre alerta. Obrigado, professora. Um beijão para a senhora. Fica com Deus, tá? E a gente se vê no dia 23, nesse mesmo horário, aqui na confraria da etiqueta. Tá, jóia? Em boa companhia. Valeu, um abraço. Tchau, tchau. E se agasalha aí, porque está frio, hein? Deus nos proteja e nos abençoe. Manda eu vestir. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Obrigado.